Porque onde a gente coloca o nosso pensamento, a gente coloca a nossa energia. A dor, ela é necessária, o sofrimento é opcional. Então, a partir do momento que a gente passa a focar nosso controle no que está no nosso controle, que é as nossas ações, e a gente busca excelência nisso, você começa a transformar seu ambiente pessoal, seu ambiente de relacionamento, seu ambiente de trabalho, porque você passa a colocar energia nisso, e para você colocar energia, você passa a direcionar seu pensamento para isso. Porque onde a gente coloca o nosso pensamento, a gente coloca a nossa energia. E é a partir daí que você traz qualquer transformação. Então, dicotomia do controle. A gente começa a entender que todo obstáculo na nossa vida é o caminho. Se vocês têm um obstáculo, ele faz parte do seu caminho. Se você está dirigindo e indo para casa, tem uma árvore caída, você vai ter que dar a volta. Se você trabalha em uma empresa e você perde o emprego, esse é o seu caminho. Não, não fala, ai, que ruim, que doente. Não, é o que é, perdeu, vai arrumar outro. Se você tem um problema de saúde, você está doente, você fala, cara, só é, você está doente, você vai ter que tratar isso aí. Não adianta lastimar, sofrer, a dor ela é necessária, o sofrimento é opcional. Então a gente escolhe se vai sofrer ou não. A dor ela vai vir, ela é inerente, nós vamos passar por situações difíceis na vida. Isso faz parte, todos já passaram. Tem uma história de uma mulher que ela chegou na época no Buda e ela perdeu um filho, ela estava sofrendo um absurdo, muito triste. E ela chegou e falou, ó, tem um cara ali que ele consegue resolver isso aí. Aí ela foi lá, chegou e encontrou o Buda lá atrás. Aí ela chegou no Buda e falou, Buda, eu perdi meu filho, estou arrasado, uma dor que rasga o peito, uma dor absurda. Você consegue me ajudar a diminuir essa dor, a trazer meu filho de volta? O que você consegue fazer? Ela falou, consigo, com certeza. Mas é o seguinte, eu preciso que você me traga aí quatro sementes de mostarda. Aí ela falou, tá, tá bom. Ela falou, mas é o seguinte, você precisa pegar essa semente de mostarda de uma casa onde nunca houve perda, onde nunca houve dor, perda de ninguém. Ela falou, tá bom, pode deixar que eu vou olhar isso. E saiu andando, batendo de casa em casa. Você tem a mostarda? Tenho, mas você já perdeu alguém? Ela falou, já, já perdi minha mãe, já, já perdi meu pai, já perdi filho, já perdi meu marido. Todas foram rodando as casas. E no final ela entendeu que todas as casas passaram por dor. Todas as pessoas passaram por dor. Todas as pessoas passaram por perda. Porque é natural, é impermanente. A nossa vida, ela vem e a gente volta. Então, quando a gente começa a entender isso e tira essa dor do que é natural, do que é real, você começa a olhar para as coisas de uma forma mais calma, mais tranquila, com mais aceitação. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 dias de calma da mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios. Eu selecionei aqui, é 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia. E aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas. E em cada semana, a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas, com o QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, trazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, pode entrar em leosimãoestoico.com.br ou onde tem o QR Code, onde tem o link aí, e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus. Fique com Deus.